Salve, salve meus amigos! Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal A gente vem com mais um draft. Por que eu vou vim de draft? Porque tem um objetivo ali, eu vou gravar vários vídeos de draft que eles vão ser aí separados por dia Pra sair aí durante as semanas e vamos lá para o draft online zika zika Vamos ver o que a gente tem preparado, eu quero usar o meu token Vamos ver o que a EA tem preparado pra gente, que é uma 4-3-2-1 com 3 meio legal 4-3-3 meio bosta, 4-5-1 não 4-3-1-2 não, 4-1-4-1 é até legal Vamos lá de 4-2-3-1, abre mão dos pontas, mas vamos ver aí quem é o nosso capita Dá a faixa pra ele, aí é f*** porque é o melhor Ronaldinho de sombra, muito bom né E aí onde eu vou colocar o Ronaldinho? No banco, velho Vamos começar lá então, nosso capitão já é um serbe Drogba, ele veio lá e veio aqui, mas eu vou pegar o Drogba, não Pegarei Eto'o da Copa, Eto'o da Copa começou legal Vamos lá, vamos lá, vamos ver se vem alguma coisa interessante Sócrates, todo mundo fala que Sócrates é ruim, realmente é, mas eu vou pegar o Neymar né gente É óbvio que é o menino Ney, menino Ney de telescópio ali, aquele negócio tipo de S Harvard, Pelegrino, vai ser o Harvard tesouro mesmo Vamos mais, até agora ninguém, zero de química Tomara que eu consiga ganhar uma Ele me persegue, o árabe maravilhoso Deixa eu inverter aqui que o árabe maravilhoso vai fazer a aberta ali Vamos, vamos, tem o árabe e tem meio caminho andado Aí do nada ele falou, não, chega É que aqui não dá pra usar ninguém né mano, vou pegar esse cara aqui pra quem sabe ter mais um cara da Ligue 1 e dar o link do Ney Mas ali é, ali é medonho hein Vamos lá, lateral esquerdo, rapaz Olha, eu tô começando a ficar com medo Porque não adianta o ataque ser bom e a defesa ser uma bosta E eu tô mal jogando esses dias também É o TZ e tem esse outro mano aqui Vou pegar o TZ que corre 81, ele é o menos pior Eu poderia arriscar pegar um cara da Ligue 1 sim, mas quem garante que eu vou pegar um zagueiro melhor ali de sub né É, aqui ó, a derrota né mano Diego Cares aqui é a derrota Nossa A menos que venha algo muito, mas muito bom a derrota chegou véi Ah, viu Luiz Gustavo, Guendouzi beleza, Guendouzi legal aqui Ok, já pegamos ali o nosso primeiro, foi bom Aí agora eu tenho que trocar só dois zagueiros, o zagueiro e o volante na verdade né Lateral aqui Jesus Navas, é o menos pior parece Aí ele Vamos de zagueirudo Cadê o zagueiro do brabo? O zagueiro não né, goleiro, eu tô na Disney, vamos ver o tamanho 1,92m o Alex Ramiro e o Ledesma tem 1,86m, Jesus Vou colocar o Ledesma, não tô nem aí Vamos ver quem é o nosso goleiro sub Vamos ver se o goleiro sub ele tá presente aí na vida É, aí é complicado de ganhar mano, na moral mesmo É qualquer hora, aí é difícil de ganhar, serão, serão Vamos ver, torcer agora por algo legal Aqui vem o Paluá, que pô é interessante o Paluá pra jogar lá na zaga hein Smiley ali também, cai bem no lugar do Cancelo E a gente tem o Tel que é legal, mas eu não tenho ninguém da Série A E aí eu vou fazer o que? Vou testar o Smiley eu acho mano Vou testar o Smiley vai, vamos ver se ele é bom Vamos ver se ele é bom, quer coisa eu jogo o Cancelo pra lá depois que começar vai Aqui também serve de teste tá rapaziada, nem tudo é só pela... olha... Carvajal? Carvajal precisa de um lateral né, Carvajal precisa também É, tá todo mundo de lateral, Carvajal, Carvajal Já tá aqui sem química, um espanhol pelo outro, bora Vamos seguindo, tem muita posição aqui ainda pra trocar Eu preciso trocar o volante, eu tô esquecendo o Havertz lá no meio Mas aí o Enkunku chegou aqui junto com o Messi E agora, quem é a escolha? Eu acho que eu vou de Enkunku mano, na moral O último que eu joguei com o Messi deu muito certo não Vou colocar o Enkunku pra fazer o segundo aqui ó Vai ficar legal, vocês vão ver E o Ronaldinho entrando na meiuca ali no meio da bagunça Vai ficar bom Vamos pra mais, o Luiz Gustavo ele tá sedento né Tá sedento com vontade de sair Vai entrar aqui o Olayanka A fera enjalada da... até esqueci o nome desse país aí ó Aurélio Buta Ô tristeza Aí, cinco mano, cinco posições pra gente tentar fazer a boa Ver o Harry Kane Que pô, é legal pra jogar lá no ataque Mas quem vai chegar mesmo é o Sancho Zias Ele vai chegar aqui ó Chegou lá titular, tô nem aí Vai mais Podia ter pego o Harry Kane né Talvez dava uma brincada Bale O Gullit Ele que também tem um carinho especial por esse clube Eu não posso deixar ele de fora Foda que é S.A mano Eu acho que tinha que ter como mudar de posição aqui, tá ligado? Pelo menos uma posição secundária E aqui o Zaniolo E aqui eu tenho duas posições Eu já tenho um zagueiro Eu não tenho um zagueiro reserva ainda né Eu ainda não tenho um zagueiro reserva Se você quiser me providenciar Eu tenho um zagueiro reserva Mano, eu tô mal da zaga hein Agora que eu tô reparando isso aqui ó Eu tô mal na zaga Eu vou colocar aqui na zaga o Gullit Eu tô mal na zaga véi A real é só essa Eu tinha que tirar pelo menos um zagueiro aqui mano Pelo menos um véi É, não mandou não Vai ser ali onde a gente vai perder aí véi Na moral Porque tipo assim ó O time ofensivo lá tá deliciosamente bem Esse volante aqui eu vou tirar E vou colocar o em concurso E aí provavelmente eu vou colocar o Gullit de zagueiro Sei lá mano, vamos ver o que que vira isso aí Vamos tentar fazer chover né O time tá com 15 de entrosamento Vamos ver o técnico O técnico vai ser esse mano aqui em inglês mesmo E é isso Fechou o entrosamento do time Só não pode nem sonhar em ser atacado Colocando o cancela Ainda dá uma melhorada aqui O Smiley vai entrar depois aqui esse pá Eu tô nem aí pro entrosamento Não, tira essa parte aí Bora lá pra primeira partida Jogar contra o Mendigos FC Ele já apertou ali o X E quer pular Olha, então o Minks Quem marca aí no time dele? Ninguém né Vamos ver Aqui é o seguinte rapaziada Eu vou jogar o Guendosi pra zagueiro Porque não tem outro Gullit vai fazer o primeiro Enkunku vai fazer o segundo E o Ronaldinha Fera vai fazer aqui Que coisa eu tento, sei lá Não tem nem o que fazer É isso aqui mesmo É o melhor que a gente pode tirar proveito aí nesse momento Eu quero só fazer um gol e apertar X Pra fazer a nova comemoração Vamos lá então Neymar saindo com a bola Guendosi o nosso zagueiro Maravilhoso Carvajal Mas Carvajal O que será que é legal? Nunca vi ninguém usando ele Guendosi tomando a bola do Pelé Incrível Jadson Sancho Vem ali com a bola Cortou Ai meu Deus do céu Eu também tô jogando feito minha bunda Força lá no Etozinho Vai lá Eto Gol dele Quem é esse cara? Quem é esse cara? Deixa eu apertar a X aqui Pra vocês verem em comemoração Não tô aquela legal Olha lá Ele é ouro comum Mano Ferro ouro comum Se liga Olha o chute que ele deu Ele já fez E pode sair É uma fera Uma besta enjalada Fez e vai sair Mano Esse menino aqui Ele é bem ruim Jesus amado Em cuncu Vira lá Boa Boa bola Boa invertida Toca ali no Guz Mano O Ismail é ruim demais Doido Ele tá assim Facilmente Entre os piores laterais Que eu já testei Jesus que eu É por isso que eu uso 30k Peraí que eu vou levar o gol Mano Boa Devei Quem que é aquele anão Ali na minha defesa? É o Carvajal Devei o gol de cabeça Vim Júnior Beleza É um indicado a Tote Tudo mais Mas eu levei um gol de cabeça Vim Júnior Muito bom Toma o gol do Neymar Toma o gol do Neymar Você não gosta de comemorar Mano Mas o meu Tá fazendo isso aí Sozinho gente O Neymar é tóxico A comemoração do Neymar É fazer uma carena Bem tóxico ele Parabéns pro Neymar Então Tóxidade pura Fez o elástico Ele bateu no canto do goleiro Defecou na boca Do zagueiro Foi um gol É isso Paguei 25 mil Nessa comemoração E aí Deixa eu fazer ela O Gucci é bom Não é isso Agora esse smiley Aqui Tadinho Mandou pra ele Eto A fera Não brinca Ele corre 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 Parabéns Deslizou E aí A comemoração Que eu comprei Por 25 mil Coins Não pode ser feito Aparentemente Eu pedi devolução Lá Boa Vem com cu A fera Vai em com cu Vai em com cu Não tô entendendo Ai 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 Vou levar Vou levar o gol Pelé Levei Levei É isso 3 a 2 Ele tá ousado Ele tá ousado Pra lançar a mãozinha Quando estivesse ganhando Ele tá ousado Ele acha que vai ganhar Talvez ganhe mesmo É Lá vai o Gullit É Toma Que defesa Do Martins Ah Neto É Talvez A Zed Agora Mexeu o gole Olha a defesa Do Ledesma Quem gostou Gostou Quem viu Viu Quem não viu Não vê mais Ô parou Nossa Paz Que isso Mano Tá de brincadeira O Martins É o melhor goleiro Paz Eto Tá lá Etozinho Uma fera Mergulho de peixe Faz sua comemoração Ei Luiz Aí me iludiu Tá É Feca nele Ronaldinho Tá lá Ó Ó Que é isso Olha o gingado Dele Hã Ó Olá, Neymar! Como joga, olha lá a comaboração, olha lá a comaboração, olha lá, em cuncú a fera para não esquecer como é a comaboração, olha lá, é a dança do milênio, filho, bora! Tem que ter dó, tem que ter dó de quem se largou o controle? Não! Não, tem que ter dó de quem largou o controle, mais um! Rapaz, o time do cara aqui não quer saber de brincadeira não, né? Que é a derrota! Dá para pular logo com o próximo draft? Isso aqui não ganha não, velho! Na moral! Colou a bola! Bora, bora! O uniforme do cara é legal, azul ali com o negócio amarelo no meio, emendando no meio, bermuda ali... E aí, olha o Pelé correndo para cima do Ferre aqui, é um negócio assim, descomunal, né? Debrunini, olha lá, rala, adiantou aqui, olha, colocou na frente do TZ, olha, tomando, foi boa! Bom que ele já sai, o Tome já faz a boa e vai de base, olha lá, até apareceu ele! Tome, ele contra-ataque agora armado por ele, o bruxo! Vem o bruxo, tocou! Ai, tô perto de gol demais! Ah, mas por que que ele não chutou forte? Não tem como aí, só chuta no meio do goleiro? Não tá entendendo é nada, só chuta no meio do goleiro, a gente tem várias chances, agora nem eu perco, igual eu perdi o último. Olha lá, Eto, ó, sobrou pra cê aí, cê faz, né? Vou até esquipar aqui, porque foi feio, bolo. Vai ele, Eto! Eto da Coppin, son! Eu queria até muito esse em Kung Fu aqui, ó. Sério mesmo. Ele é legal demais! Vai de Trivela, então? Ah, mas o DG é atacar o diabo no corpo, mano, só pode. Bate então, hein? Mano, o DG tá bom demais, cara, eu quero esse DG aí pro meu time. Não, não vou falar que ele é brabo também, mas caralho, é bonzinho. Ó, o Ledesma, aí cê vê a diferença, né? O Ledesma, toda bola que vem, ele solta, sai do gol, o Ledesma. Ah, Ronaldinho, cê dominou de letra e... Ó o Ledesma, não segura uma, mano, parece que ele passou aquela gosminha de lesma na mão, não segura uma. Agora é nóis, bruxo, imprima sua velocidade aí, faz stop and turn. Bonito de se ver, corre! Corre, corre, Heitor, agora! Corre, Heitor! Vamos! Daí, Ronaldinho, de Finesse, bonito, mas não tem condição não, o DG é o melhor. lá do outro lado para ele de finesse dejeta em todas mas mano como pode isso cara como pode isso cara eu quero fazer questão de ver com as chutes eu dei agora eu vou levar o gol e ver se ele cortar para dentro fez uma defesa ali que desafia todas as leis da física mano no primeiro tempo eu dei 11 chutes o mano deu um e é isso um é zero ele é ruim ele é ruim sério mesmo vai vai ronaldinho galuxo e aí e aí e aí sim pô aí sim eu gostei uma jogada trabalhada é toque vem vem vai gostei bom demais eu tenho que aproveitar mais o aranha eu tô jogando só do lado do ronaldinho onde que e aí e aí e aí Tá lá Enkunku Legal, legal, legal O time tá bom, só a defesa aqui é horrorosa Nossa, ia pintando o gol do ano Você vê esse Ronaldinho aqui jogando E você vê aquele que eu tinha, mano, sério mesmo Tá doido? É Aconteceu, né, mano Neymar Pode pintar mais um Pode dar tempo a mais um Será que o Heitor quer? Será que o Heitor quer? Que isso Que isso Bora Vamos pra semifinal, agora a derrota é iminente mesmo Porque o cara tem o Ronaldinho da Copa O cara tem o Salah, o cara tem o Cruyff O cara tem o Rafa, o cara tem o Militão Ele tem o Roberts ali Mas ele pode substituir ele, né Então acabou Foi bom enquanto durou aí Bora lá Rolou a bola O time do cara aqui é muito bom Então se eu perder Eu já tô tranquilo já com a minha derrota Eu tô andando sozinho aqui Enquanto ele anda sozinho Eu vou correr na ponta ali Testar o Jadson Sancho Será que eu forço ali? Não Mandou aqui Mandou de lá Fez stop and turn Mas mesmo caindo no stop and turn Ele recuperou assim Numa vontade esmagadora Que isso? Como que o Salah fez essa passagem ali Meu padrinho Boa Ledesma Foi boa Foi boa Agora foi boa mesmo Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Pressão do cara Mais um escanteio Tome a impressão do cara Ai foi bizarro esse gol Mano eu levei um gol de Trivela Esse eu quero ver de novo Beleza É o Ronaldinho Mas foi de fora da área Nossa Virei tá Vai Ah mano Que é a derrota mesmo O time do cara é muito bom Tá maluco Difícil 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 Ah lá Centurion Melhor do mundo Meu Deus Ai é bizarro Ai é bizarro Vou levar mais um Ai se eu levar esse aqui Eu já vou quitar já Porque não era pra ser nele É O adeus 16 minutos 3 a 0 É o kit Tipo assim Cara Não era pra ser nesse Era pra ser no Gucci Ele foi e jogou no zagueiro Tá ligado? Bem bizarro Que pra mim Não vou nem tentar Não vou nem tentar mais 16 minutos 3 a 0 É aquilo né Tipo assim Tava bem Até pegar um cara Que sabia atacar E jogar com o Wendorzinho Improvisado E o Diego Carza Infelizmente não dá Tá rapaziada Aí é pedir pra passar mal Pé que jumbo prêmio Pé que ouro prêmio Vamos ver o que que vende legal Vamos lá Pé que ouro prêmio Uma bomba Se tivesse um zagueirinho melhor Não é nem tela Se tivesse um zagueirinho melhor Quem sabe Abriu o último agora Jumbo prêmio Normalmente não vai vir nada E vamos seguir aí na luta Tentando encontrar alguma coisa É 84 Que embira hein Tamo junto demais Se inscreve no canal Ativa o sininho Até a próxima É nóis E eu fui